vai que eu já tô pronta para fazer o nosso pão de queijo então vamos lá gente olha aqui nós vamos pegar uma batata portuguesa e vamos amassar e fazer uma xícara de batata amassada nós vamos colocar também aqui a água pode ser uma xícara ou meia xícara dependendo do polvilho que você vai usar nós estamos usando aqui o polvilho azedo uma xícara de polvilho azedo uma xícara de polvilho azedo uma xícara de polvilho azedo nós estamos usando aqui uma colher rasa de sal marinho sol marinho uma colher rasa de sopa uma colher de sopa um polvilho azedo a gente compra o queoletismo o polvilho azedo está perguntando o polvilho azedo é aquele que você utiliza no pão de queijo mesmo. É, você compra no supermercado tem vários cartas. Lá tem polvilho doce e polvilho azedo. Você vai comprar os dois polvilho azedo e polvilho doce. Por quê? E nós utilizamos polvilho azedo e agora nós vamos utilizar o polvilho doce. Quanto? Aqui é duas xícaras de polvilho doce. E o óleo vegetal, pode falar. Óleo vegetal que é de girassol. Quanto? Nós estamos utilizando aqui um quarto de óleo que é quatro colheres de sopa. Quantos pães de queijo isso daí? Faz mais ou menos faz o que tá aqui, Márcia. Essa quantidade aqui menos um, porque eu comi um, tá gente? Vou comer outro já já. A receita toda tá aqui do lado e também está a receita no Facebook e no Instagram, tá? Isso mesmo. Tá aqui a receita. É só pegar todos os ingredientes que vai estar lá no Facebook e no Instagram e misturar todos eles. Olha, é bem simples essa receita, como eu falei. Você que quer trocar em alimentação, não deixe de trocar por dizer que é difícil de fazer ou difícil de encontrar os produtos, tá? O pessoal buchudo aqui da redação disse que não vou comer a pizza não, vou comer ali o bolinho que eu tô de dieta. Bande buchudo, né? Mas nunca é tarde, né, Ed? É verdade. Deixa eu dar uma dica aqui, Márcia. Pra ele ficar bem assim, ó, mais amarelinho, você coloca um pouquinho de açafrão, tá, gente? É uma dica de ouro aí pra você que gosta de fazer em casa. Eu posso pegar com a mão que eu tô de luvinha. Olha, tá aqui, ó. É um pouquinho de açafrão pra ficar amarelinha, tá? Olha, eu vou abrir pra você ver a textura enquanto ela mexe. Tá pegando aqui? Pega aqui, Natal. Olha só, parece um pão de queijo mesmo, ó. Já fiz aqui a minha massa, tá? Já tá pronta a minha massa. E aí você vai fazer, então, as... Os bolinhos de queijo, né? Que é de beijo. Aqui, bolinho de beijo. E eu falar em beijo, eu quero mandar um beijo pra dona Admar, que tá me assistindo. Acabou de me mandar uma mensagem lá, Melma. Todo mundo que tá me assistindo lá, um beijão pra vocês, tá? Olha, gente... Pode botar orégano. Pode pôr orégano, pode pôr ervas finas, pode pôr salsinha, né? Olha, a Ed fez em menos de 5 minutos a sua receita, Ed, porque foi um desespero, né? Foi. Fez em 3 minutos. A gente começou a fazer 12h28, são 12h31. Mas é muito prático, gente. Olha, então mudar a alimentação é muito fácil, né, Márcia? Então, se você não tem batata portuguesa, usa macaxeira, usa batata doce, usa o inhame. O que você achar mais gostoso pode usar. O que você tem em casa, né? Então, gente, você que ainda não conhece o Ed sabor natural, viu, Márcia? Vou guardar bem aqui, porque o diretor tá reclamando O Ed sabor natural, que eu acabei de dar o segredo aqui pra eles. Tá aqui, eu tava só comendo. Minha mão está limpa, eu estou de luva! É de sabor natural, se vocês quiserem conhecer, viu, fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, no Adrianópolis. Passam lá com a gente, que vai ter coisas deliciosas, tudo sem nada de origem animal. Lembrando que Ed, não é por causa do Ed de Edneuza. Ed, é de quê o suco? É de quê a comida? É de quê? É de sabor natural. Vamos pro João Paulo e a Ed vai dizer alô. Não pode, olha, não pode dizer alô, tem que dizer Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, hein? Atenção, diz alô aí, Ed. Alô? Ed, sabor natural, lugar de comida saudável. Vale, a comida, a alimentação. Valeu, 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 como é seu nome? Sara. Sara, ganhou, Sara, mas não era comida, era alimentação, mas ganhou porque alimentação e comida é a mesma coisa, né? Fala com a nossa produção, Sara. Olha, a gente vai terminando aqui o nosso programa da comunidade. Eu consegui fazer uma bolinha, comi o pão de queijo. O restaurante diz de novo, o restaurante de Ed. O restaurante é na Avenida Maripiranga, número 54. Nós abrimos pra almoço e lanche à noite. Então, você que quer mudar a alimentação ou tem algum problema que não pode comer outros tipos de alimentação, como glúten, né? Como glúten e também de origem animal, lactose, você pode passar lá com a gente, tá? Fica ligado. Isso, você será muito bem-vindo lá com a gente. É, Merson! É, Merson! Olha, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade.